Não adianta você só estabelecer o seu objetivo se você não se organizar para fazer o seu objetivo acontecer. Eu quero trazer para você cinco pontos. Alguns que eu já falei no início e eu vou repetir. Primeiro, saiba o que você quer. Estabeleça os seus objetivos, se possível, de forma smart. S específica, M de mensurável, A de alcançável, R de relevante e T de time, de prazo. Segundo ponto, saiba o porquê é muito importante você alcançar isso. Não foque no como, que é o ponto três. Saber o como é importante? É, mas o mais importante é você saber o porquê. Se o seu porquê for forte o suficiente, o como aparecerá. Quarto ponto, organize a sua agenda para você fazer tudo isso acontecer. Selecione os horários que você dedicará para cada uma dessas atividades. E quinto ponto, pare de se auto-sabotar e de procrastinar, para que você entre em ação de verdade e tenha a vida uau, a vida que você merece.